Música É, Dona Maria com 99 anos São muitos anos de vida Quem tem essa doada do seu olho? Quem tem essa do lado do seu olho? Eu acho que eu não estou vendo aí Ah, é nesse ouvido Que penta é essa do seu olho? Que penta é essa perto do seu olho? Essa penta aí que tem outra cor aí Você não vê Aqui, do lado do olho Do lado Você não está vendo Música 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 Música